Bom dia, meninos e meninas! Olha só que manhã gelada hoje, zero graus, mas estamos aqui novamente com esse calor humano. Olá, eu sou a Séia, moro aqui na Itália há quase três anos e estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês. Eu vou falar de algumas curiosidades na vida dos italianos, mas propriamente a respeito da comida. Então eu vou falar algumas coisas aqui. Se alguém já sabe, ótimo, mas eu creio que muitas pessoas não sabem como eu também não sabia. Quando a gente sai para comer pizza, porque a Itália é a terra da pizza, todos já sabem disso, aqui cada um come a sua pizza. É uma pizza para cada. Não é que nem no Brasil, que a gente compra aquela pizza grande e divide. Não, aqui cada um come sua pizza individualmente. Não se coloca ketchup ou maionese em cima da pizza. É tipo até uma ofensa ao pizzaiolo, né? Que faz a pizza, né? Só ele sabe fazer aquela pizza maravilhosa. Gente, a pizza aqui é maravilhosa. Aquela massa, humm... Eu comeria só a massa, deliciosa. Então, se é aquela delícia de pizza, vamos estragar a pizza com maionese e ketchup? Humm, aí não dá, né, gente? Aí não dá. E uma coisa muito interessante que eu achei aqui também. No Brasil eu fazia isso e aqui também, né? A gente costuma seguir o que a gente fazia no Brasil. E eu compro esses espaguetes. Não quebre o macarrão e também na hora que for comer, não corte o macarrão. Não faça isso, gente! Não faça isso aqui na Itália. As pessoas vão te olhar assim, diferente, né? Ele se come com um garfo, né? Pega ele, enrola todo ele assim e come. Outra coisa! Aqui não se costuma beber caputino, pedir caputino depois do almoço. O café da manhã aqui é doce. Não tem coxinha, não tem pastel. É mais pro lado do croissant e outras coisas, mas é doce. Outra coisa também que eu fiquei sabendo é que os italianos não gostam de café fraco. Café pra eles tem que ser forte. Outra coisa que eu acho que não é só a Itália, mas outros países também, eles acham estranho no Brasil. É misturar comida no prato tudo. No Brasil se coloca arroz, feijão, batata, carne, salada, tudo no prato, né? Não, não. Aqui se come uma coisa de cada vez. Tem o primeiro prato, o segundo prato. Se a gente for em algum lugar e misturar a comida assim... Não, não. Não pode ser italiano. Hã? 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 Que? Que? Oda? Então, gente, essas são algumas curiosidades que com o tempo a gente vai aprendendo e o que eu souber aqui que eu possa passar pra vocês, eu vou continuar passando, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e se um dia vocês virem a visitar a Itália, vocês já sabem mais ou menos como funciona. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Beijão da Céia! Tchau!